Música Oi pessoal, e hoje a gente está indo para a Biguassu, que está um dia lindo do sol E a gente vai para a Corrida Maluca, é uma corrida que acontece todo ano lá Que tem pessoas que fazem super mega ultra power malucos, de banheira, carros de orelhão, carros de geladeira Carros de tudo que vocês possam imaginar, e eles descem um morro que tem lá E é bem legal, e eu vou mostrar um pouquinho lá que puder para vocês Porque às vezes dá alguns acidentes, algumas pessoas saem um pouco da pista lá, é meio perigoso Eu nunca fui, também estou curiosa para saber como que é E vou ver o que é que eu consigo gravar lá para vocês Tá? Vem comigo Vocês estão animados, babam? Não, estou chorando Estou milagrimejando tudo Que isso, Murem? Que que é isso? É emoção É emoção? É Meu Deus, eu esperando para vocês verem essa animada Olha a fila de carro O movimento que está aqui por causa dessa corrida maluca, gente É muito carro Tem carro desde lá de baixo Olha só É muito carro estacionado Tem desde a curva, desde lá de baixo Manja o morro que as criaturas vão descer Já teve dois acidentes Aqui nós vamos subir Ela está falando o negócio de manja o morro que os caras vão descer Não, eles vão descer lá, naquele lá Caramba, que subida Já desceu dois Caixa milhão, né? É, que aqui dá de ver de lá, ó Só que eles descem muito rápido, né? É, descem como um foguete Mas aí dá de ver passando aqui, ó Dá São três, né? Uma banheira, gente Uma caixa d'água Uma caixa d'água Um carro ali em cima, em cima das pessoas Em cima tem carro branco lá que está vendendo coisa Eu acho que ele não quebrou o nariz Olha, lá vem muito Lá vem muito Esse é um carrinho de mão, né? Aham Eles rentavam pra mim, voíram e voíram pra descer nós juntos Ah, da caixa d'água foi o melhor Da caixa d'água? É Ah, desceu a minha cama Desceu, desceu um a... Inventaram caminhãozinho do lixo E... Aquele gênero, como é que é o nome? Tem um caminhãozinho Teve um que desceu Uma geladeira Ó, lá vem mais um Uma churrasqueira Uma churrasqueira Desceu até o menino, ó A mulher, né? A mulher também, ó É porque aqui é mais alto, né? Aí eles dão uma empacada, né? Tem um coqueiro ali, não vai te ver direito É porque aqui dá uma voltinha e dá uma levantada, né? Aí eles entalam aqui porque vem, desce aqui e já ergue de novo Vai descer mais um, né? Eu já fico com medo deles machucar É perigoso realmente eles machucar as pessoas E as pessoas ficam atravessando ali, que loucura Se vem um de lá e bate Ali é um monitoramento que eles, quando tem pessoas, avisa Pra eles não descer Tá lotada, hein? Aham, de manhã tinha mais gente também É o dia todo antigo descendo? No dia todo, nós vimos a manhã toda Só já ambrei uma comida lá Eu adoro vindo essa corrida Esse carrinho que rolimando Ai meu Deus, esse ali? Esse é a moda antiga Mas os caras se machucaram ali, né? Tem um carrinho Um carrinho virou e veio arrastando eles em pedaços Um carrinho virou e não botaram a camisa, gente Nossa, ele não raspou a coluna Se for ali dentado, ele queria adicionar o bombeiro pra pegar Olha, isso aí é uma criança, eu acho Isso aí tem uma placa de táxi Ah, é um táxi? É Muito legal, é a primeira vez que eu venho Ai, Bruna, Dora, tu pode ir mostrar pra eles Nessa forma de dois Aham Mais um, ó Consegue ver, menina? Tá vendo? Desce cada um, cada vez? Ó, ó, eu chico fazendo isso ali, ó Nossa, que perigo Aham Mas eles descem uma vez cada um Ou descem várias vezes o mesmo carro? Não, desce todo mundo uma vez Depois desce de novo Vou começar agora a descer de novo Cheirinho bom de churrasco É, visse geladeira campeã Acho que é uma geladeira que vai descer, ó Uma prancha Ah, uma prancha Essa é uma prancha Essa é uma prancha Essa é uma prancha Perigo É, isso aqui não é nem evento da criança muito pequena Pra começar a história, né? Se rola um acidente aqui é perigoso É que aqueles pneus ali já é pra proteção dos carros Não é pra ninguém estar debruçado ali em cima Olha um trenzinho Olha, foi esse aqui que foi o de manhã Olha, tá espedaçado ali do lado, ó O trenzinho do... O trenzinho do... Como é que é o nome do Scooby-Doo? É, tá quebrado ali do lado Eita, e virou Ai, meu Deus Ai, botou uma coisa nas costas É, porque se virar ele ia mais sobrar as costas O século está com uma... Com uma cotoveleira, um negócio Com uma cotoveleira, um carro arrebentou lá em cima E vira arrastando-os até embaixo Teve um que rasgou a blusa um pedaço aqui E o meu escudo dele é melhor Sim, que tá de cotoveleira Cotoveleira, joelheira, capacete É um absurdo eles descer seis sem capacete Ah, mais um Aí se não se preocupa com os outros A gente não se preocupa com a gente, né Olha só E aquele cara no meio também Faz a segurança dos outros Tem um perigo também Daqui a pouco ele faz a segurança dos outros E ele passa por cima dele Tem um aparelhinho ali pra avisar É, mas daqui a pouco ele tá ali fazendo Tem muita gente na pista Olha ali, ele tá por rádio ali, ó Tem muita gente na pista Mas daqui a pouco ele solta um de lá de cima E toca bem Ah, ali ou não Aquilo ali é mais Esse parece um carro de corrida É, ó Vem com o menino atrás, ó Ai, olha Ah, mas eu não tenho coragem Deixar um filho meu descendo essas coisas Eu queria descer Frutinhos, coragem Ah, é muito perigoso É muito irado Ai, você é muito moderna, Marivone Isso, meu médico Essa é minha irmã, tá, gente? Essa moderna aqui é minha irmã Diz o médico que o quê? Que a gente tem que arriscar, a gente tem que fazer coisas novas Ah, tá Isso é muito bom pra cabeça Ah, tá Isso é muito bom pra cabeça Ah, eu queria que tivesse esse assim com a geladeira Teve de manhã a geladeira? Não teve, né? A geladeira, não é? A geladeira deitada Não sei o que você ama Não teve Não teve Não teve a geladeira deitada? Era Não teve, talvez não passou ainda Mas era uma cama de solteiro ou uma cama de casal? Não, era uma cama de solteiro e ele desceu com ela deitado Como é que ele conseguiu fazer uma geladeira daquela numa cama? Tá, mas aí vieram deitado ou sentado na cama? Vem deitado? Vem deitado Eu também não entendi aquilo Ah, mas tinha coberta de um monte de coisa Coberta? É, tinha um monte de coisa ali pra se ele cair Se ele ia também, né? A cama, a cama Vem tampado e tudo A cama, a cama Esse é muito divertido Ah, tem que chegar até aqui Ah, tem que chegar até aqui, gente A cama de solteiro tem que chegar Vai passar aqui, vai passar aqui Com o cobertor da galinha pintadinha ainda A caminha, a caminha A caminha foi demais Com o cobertor da galinha pintadinha e tudo E depois pra onde que vai esses carros tudo, Boninha? Cada um leva o seu carro pra sua casa Não, mas aqui Estão botando Estão indo tudo pra lá Fica lá Eles dão uma volta pro outro lado Como é que é? Depois fica tudo lá Eles dão uma volta pro frente Esse moço faz uma volta, né? Aí passa do lacinho e... Mas fica estacionado em algum lugar Que dá da gente filmar depois? Ele fica Dá de ser uma criancinha Olha aí, ó Olha aí, ó Menina! É um menino menor do que a Yara Ele tá muito bem Goda de bicicleta esse, passa muito rápido, né? Segura também Segura também É, mas, mesmo É É O que a gente tem um balão, né? Esse aí está de rolimã, carrinho de rolimã, carrinho de rolimã, aquele ali. Esse evento é em prol do Lar dos Idosos, né? Ah, o táxi. Já aconteceu mais uns três acidentes. Quase que o carro pegou as pessoas que estavam atravessando. Quase. Nossa, foi por pouco. Pois é? Foi por pouco. Que loucura, não tem nenhuma ambulância aqui. Ah, mas agora tem uma ambulância lá assim, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ambulância ali, ó. Também depois dos acidentes que deu. Tinha que ter, né? Aprenderam a lição depois daquela de manhã. Olha, o carro da Concap. O lixeiro grudado atrás e tudo. O Babu está lá do outro lado tirando foto. Será que as fotos vão ficar boas? Porque parece os carros andando. O que é o carro da Concap. Dentro de uma lata de lixo, novamente. Dentro de um tonel, né? Aquele ali, dentro de um tonel, aquele ali. Passou uma num carro mega ultra, todo rosa, com os balões amarrados, só que eu não estava filmando. É o carro da Penélope Charmosa. Tomara que ela passe de novo. Eu volo no carrinho de compra. Gente, atravessando com o carrinho de bebê. Como isso? Qual é o carrinho maluco esse aí? Ah, não. É gente louca atravessando com o carrinho de bebê mesmo. Eu pensei que era o carrinho maluco. Um carrinho de bebê. Olha, que é melhor. E a da pedra. Esse vem com três pessoas. Nossa. Coragem. Tem até a bandeira do Brasil. Acabou de ser um com o cara do cinegrafista da RIC Rede TV. Acho que vai sair no jornal. Da Rede Record. Ah, eu queria que passasse da Penélope Charmosa de novo. Não, mas está passando carro aqui. Dentro dos moradores. Não. Mas como? Os moradores com as peças de Deus aí passam de uma volta. Mas deveria ser trancado para não passar, que é um perigo. E se desse um no turisco de lá e pega um carro desse aí? que loucura deveria ser interditado gente, eu fico boba que tem menino pequenininho descendo olha isso aí um pingo de gente já tem uns 10 anos coragem é a 7ª corrida todo ano tem a 11ª corrida a 11ª corrida a 11ª corrida a 11ª corrida A Penélope charmosa no seu carrinho fofo Olha só que chique Até o capacete é rosa tipo A A Penélope charmosa no seu carrinho A Penélope charmosa no seu carrinho A Penélope charmosa no seu carrinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ali é a banheira. Posso ir lá na pedra? Não sei, né? Tem dono, né? Chega assim, vai estar montado nos carrinhos dos outros. Mas é muito fofinho, né? É muito fofinho, né? E a banheirinha. E esse foi o nosso vídeo aqui na Corrida Maluca. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal. E me seguir no Insta, arroba Cantinho da Lili. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!